Música Sefe Estado Maior General FFDTL, Tenente-General Faro Latilaik, entrega a Farda Militar para o Comandante Sefe das Valentim, Kairala Sanana Guzmão. Música Sanana Samajikas Quartel General FFDTL, Rafaentina Sanulores Inen. Sanana Samajikas Quartel General FFDTL, Ranesan Orador Principal da Conferência Internacional Hotema, o futuro desenvolvimento do Timor-Leste, as FFDTL, os recursos naturais e crise global do meio ambiente. Rafaine, Tenente-General Faro Latilaik, entrega a Farda no Boaños Especial Militar, Kairala Sanana Guzmão, Tamba Sanana, Ranesan Comandante Sefe das Valentim, Nebelidera Valentim e a Tempo Difícil, Totimor o Congrafican. Igenê, Entrevista, Tenente-General Faro Latilaik, Atenê, Ranesan Gesto Agradecimento Ida Basanana, Tamba Sanana, Ranesan Comandante Sefe das Valentim. Gesto de agradecimento banía, Tambaníamos Comandantes Sefe das Valentim, Privilizou-me a minha convite para mais a apresentação de Anabé, importante, decisivo, relevante para a luta, agora a demarcação de linda fronteira, o açancer de roto, e depois, além de Anabé, a minha ex-titulada, ex-presidente, ex-presidente, estamos nem a uniforme, para memorizar Anabé, e lá se Anabé tem o presidente da República, doutor Ramazol, então, consegui a oportunidade para ser a bairro titular, se representar por Comandante Supremo, e a minha ex-presidente, e a minha ex-presidente, é uma boa operação especial, é uma operação especial, e a iniciativa, e a Rascar Mahari, também é uma boa. Há foi em simutia Farda Militar, no boi-nese especial, senana continua hakat basalá Conferência Internacional, onde há o palestram. Conferência Internacional, há lá o iha ambito comemoração aniversário Valentim, badala hat nulo resimitum. Clementino Maya, Jemen. Amém. Amém. Amém.